Moçada, dia 13, sabadão Pesqueiro Marconde Soltando peixe agora, hein Olha aí Olha o tamanho desse pilapa aí Cabocuda Pilapa de 2kg Escultura São Luís de Caconde Olha aí Olha o Denílson no comando aqui, hein Roberto Tchon descarregando, moçada Vou pegar a sacola lá Olha aí que beleza, moçada Cabocuda, pesqueiro Marconde Olha aí que beleza Tá muito grande o peixe hoje Muito grande o peixe hoje Muito grande o peixe hoje Pesqueiro Marconde Olha aí Sabadão Dia 13, moçada Pegando o peixe agora Pegando o peixe agora Pegando o peixe agora Começar lá no cantinho Vamos começar lá, ó Já começou lá É a segunda viagem agora Segunda rodada agora Pesqueiro Marconde Chama, moçada Obrigado por assistir E aí